Olá, eu sou José Nunes, estou em Madeira, queria falar simplesmente e dar o meu testemunho de Engoldex, fantástico, tem sido extraordinário trabalhar com esta empresa, fui conhecendo aos poucos, aos pormenores desta empresa e descobri que era realmente aquilo que eu andava à procura, uma empresa com legalidade, uma empresa que promete o que faz, são bons pagadores, o que eu posso dizer é que, por exemplo, eu trabalho na área de medicina desportiva e cada vez mais, ao entrar nestes projetos fantásticos como a Engoldex, começo a trabalhar menos na minha área para trabalhar nesta e a Engoldex tenho vindo a descobrir que é tão fácil é ganhar dinheiro na internet, é uma empresa física, mas que através da internet eu chego lá, fazemos o nosso negócio e ela chega até nós, todos em conjunto fazemos uma excelente equipa, obrigado a todos e tu podes fazer parte desta equipa, obrigado, tchau.